Música Casa cheia, as pessoas, os candidatos com muita energia e o que a gente pede para todo mundo invadir o Passarão Ladrão da Cruz com muita energia, muita alegria são dois dias de muita alegria, de descontração o Carabao para toda a família Música Maravilhoso, toda vez eu venho, bom demais Eu estou muito contente, vindo com a neta para o samba então é porque o evento é bom Está tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo bem organizado está bem bacana Música Música Eu pensei que ia ter um treco lá em cima porque eu nunca pensei que ia conseguir chegar aqui cheguei, então eu quero pular, que nem criança aí correndo Música 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 Eu estou muito feliz, a minha palavra hoje é felicidade eu estou assim, sem palavras, estou muito feliz Música Uma sensação inexplicável Eu batalhei muito para chegar até aqui e hoje nem sei o que eu estou sentindo Música Eu estou muito feliz Música 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 Música